Fala galera, eu sou Felipe Zambardino, estou aqui no domingo em Mossoró, estamos em mais um vlog e eu vou tentar gravar um street com a galera, bem de leve, eu estou totalmente quebrado, mas vamos se divertir, vai ser um vlog que eu acho que vai ser curto, porque eu só tenho 10 minutos de memória e é isso, tamo junto e vamos seguir aqui no vlog. Mano, de menor é zica cara, ai moleque é zica da porra. Depois do streetão no corrimão, alto pra caramba aqui do teatro, pegar umas manobrinhas aqui na quininha da Kelly e dos parceiros. Música Oh 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 E é isso que que aconteceu Por que que esse vlog de Mossoró, o segundo vlog Ficou teoricamente pela metade A bateria dessa câmera e o cartão já tava O cartão já tava acabando o espaço E a bateria tava acabando E aí o Marquinhos de Recife, ele tem uma GoPro E a gente começou a gravar com a GoPro e terminar o vlog Dessa parte aí que vocês estavam assistindo Que eu filmei a galera aqui na curva A gente foi pra pista Cara, rolou altas manobras na pista O de menor deu todos os tru-spin O Matheus deu várias manobras O Marquinhos, o Guto, eu Mas infelizmente a gente perdeu todas essas cenas Corrompeu, eu não sei o que aconteceu que corrompeu E cara, essa viagem foi sensacional Deixa eu colocar o cinto de segurança aqui Tô saindo do meu bairro Essa viagem foi sensacional Sem dúvidas nenhuma Cara, pude estar conhecendo o David O Matheus Pessoas que eu já conhecia pelo canal Nossa, a Larissa Não conhecia a Bec, que ela não foi Tive o prazer de conhecer o Mito Leandro, todo mundo chama ele de Morango Tem uma família incrível Incrível, incrível Cara, foi surreal Eu tô muito feliz com essa minha ida pra Mossoró Voltei totalmente renovado Renovado é pouco até E é isso, pessoas incríveis O Rodriguinho, a Silvinha Cara, casal guerreiro Guerreiro demais O João, acho que é o João Lá da pista que tem um Um TXT Felipe Zambardino Poxa, o garoto tava super ansioso Ficou lá me esperando o maior tempão Obrigado pelo carinho O DJ, mano O DJ filhinho, mano Tem a melhor história da face da terra Um dia ele vai ganhar dinheiro escrevendo um livro Com a história dele Eu tenho certeza Tá ligado Cara, incrível Incrível como você pode conhecer pessoas tão incríveis Tem o Léo O Renato Nossa, uma galera Eu não quero ficar citando todos os nomes aqui Pra eu acabar não esquecendo E alguém ficar chateado Tem a Kel também Que não assiste meus vídeos Mas a gente é legal A gente é legal A gente é legal E foi irado, cara Uma pena que a gente perdeu As imagens De verdade mesmo Uma pena que a gente perdeu as imagens No domingo Que vocês estão assistindo Essa parte do domingo Que o campeonato foi no sábado Tiramos o street com o Guto Vocês viram aí Esse primeiro corrimão aí, cara Era muito alto O Guto pulava nele Como se estivesse pulando Num cano de chão, cara Sinistramente, tá ligado O de menor É um dos caras que mais me impressionou O cara anda muito de patins, mano O cara é uma máquina E eu não via ele faz tempo Desde Goiânia O cara tá andando muito E é isso Eu tô de volta aqui em Jacarezinho E eu tô indo pra pista Pra finalizar esse vlog aqui Vai ter mais patins Então segue no vídeo De Mossoró Pra Jacarezinho E eu vou encontrar Com um cabra Muito legal Lá na pista Eu nunca sei falar O nome dele direito Adranielson É o Goiano Vou encontrar o Goiano Ele tava aqui Numa cidade perto E eu combinei com ele De encontrar na pista Então Eu vou finalizar esse vlog Com um rolezinho Com o Goiano Na pista De Jacarezinho E é isso Mais uma vez Eu quero agradecer A todo mundo Inclusive o Dolphin O Alan Que estão me dando espaço Na Bizine Tô muito feliz O site tá aqui embaixo Bizine.com.br Visitem Se vocês querem saber mais De Patins Street Visite Bizine.com.br Alan Obrigado pela recepção Dolphin Obrigado pela zoeira de sempre E tamo junto Se eu esqueci o nome de alguém Cara Me perdoa Me perdoa Mesmo 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 Tá bom Ah tem o Jim também Cara Que anda jackseado Dá os truespinho Com o pé esquerdo Igual eu assim Muito style Andar com ele Nossa é muita gente Cara Eu fiquei Eu fiquei encantado Com todo mundo Tá ligado Eu tô Realmente Apaixonado Com todo mundo Depois dessa viagem Cara Muito foda Então Segue aí no vídeo E vamos pra pista de Jacarezinho Ó Já cheguei na pista Ó quem tá aqui o viciado Talvez Trouxe a turma toda ali Ó E ae Realizando um sonho Hein Ah Para com isso Que é um sonho Hein Que isso Agora vamos E o que você achou da pista Ah Perfeita Perfeita E a Mini Nossa a Mini tá Nossa Impecável Entendeu por que eu só ando aqui Essa Mini Eu fico o dia inteiro Ela é minha academia Ó Vou Vou dar uns drop Vou sentir Ó Que Royal Vou filmar né Filmar o rapaz detonando Outro Royalzinho Oli Oli Oh! E é isso galera, esse foi um vlog muito style, Mossoró e Jacarezinho, duas cidades bem distantes. Obrigado André Eferson, Goiano, por ter colado aqui. Se preparem que vai ter uma série de três Blades na Mini Ramp entre eu e ele. Então vai ser assim, um dia às 10 da manhã Blade, outro dia também, outro dia também. Três dias seguidos de Blade. E lembrar, agradecer do fundo do coração a Carol e o Christian por ter feito essa viagem de Mossoró ter acontecido. E eu me senti muito resgatado por você Carol. Obrigado por acreditar no meu trabalho, obrigado por acreditar na minha pessoa, em tudo. Então é isso galera, não deixe de deixar seu like aqui. É muito importante para o crescimento do canal, a gente já passou de 10 mil inscritos. E você que assiste aqui e não é inscrito, se inscreva. Ou se você assiste e não tem conta no Google, não custa nada, faz uma conta no Google, se inscreve no canal que você ajuda demais. E é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que será a edite dos inscritos. A quinta edite dos inscritos, que eu pedi para vocês enviarem até o domingo agora, dia 14. Então, você que enviou até o domingo dia 14 passado agora, você vai estar na quinta edite dos inscritos, que é o próximo vídeo do canal. É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri